Há um tempo atrás eu havia adquirido um Red Magic 9 Pro Um celular gamer Eu tava pensando recentemente em fazer um vídeo sobre ele E quando eu pensei nisso magicamente A Red Magic chegou em mim, meu nobre, use esse daqui, men Red Magic 9S Pro Como eu ia dizendo? O mais top de linha dos celulares gamers da atualidade, meu irmão Fala rapaziada, aqui quem fala é o Snake Só que é sem enrolação, a gente vai testar muita coisa aqui Bora logo pro Unbox Temos aqui uma das caixas mais lindas E aí, meu irmão, espada dada aí, olha, pelo Tengelzui, muito obrigado Pô, mas antes tem que mostrar as especificações do celular, né A diferença dele pro anterior é que ele tem o Snapdragon 8 Gen 3 bem mastunado Eles estão chamando de Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version E também uma evolução no seu sistema de resfriamento Evoluções como essa, principalmente em celulares gamers, sempre são bem-vindas Pra mim a única coisa que faltou aqui foi uma tela de 144 Hz Mas é, podemos ver que essa daqui é uma versão mastunada da versão anterior Deixa eu espadar aqui essa caixa Obrigado, Tengelzui Eu acho muito lindas as caixas da Red Magic 100 K.O., velho Olha que beleza em alto relevo Eu não sei nem o que é isso, mas é uma beleza em alto relevo, velho Ganho mais jogos Vamos ganhar aí, ó Naruto Storm Mobile Olha que bonito Calma aí, deixa aqui de lá, né Ué, a gente tem que aprender a saber fazer unboxing, velho Bora ver o que tem nessa caixa linda aqui antes Eu acho muito lindo, velho, esses manuais que vêm de Tilo Mangá Deixa eu adentrar os fundos da traseira da caixa Fica aí de lá de um tempinho que o principal tá na mão Muito gasol Dá pra carregar o celular com até 165 watts de potência Mas peraí, por que meu carregador é diferente de um do outro se os dois vêm do Brasil? Hoje é oficial do Brasil, meu irmão O link tá aí na descrição, valeu Estamos com o homem aqui em mãos, velho Esse é o novo skin dele aqui na cor Frost Eu tô sentindo que essa cor em específico quer se diferenciar um pouco das outras versões Enquanto os outros parece um ciborgue alienígena muito lindo Dessa daqui parece um celular comum, não feio É muito lindo, na verdade, porém parece um celular comum Deixa eu colocar essa capinha acrílica que vem na caixa também Tá aí os dois pra vocês verem melhor essa comparação aqui Vendo essa imagem assim, eu nem acharia que era um Red Magic, velho Mas é, querendo ou não, também é mais uma opção pra quem quer um design mais minimalista Esse papo reto, meu irmão, é muito lindo Os celulares da Red Magic são muito lindos Porém eu ainda prefiro meu Snowfall futurista Snakerphone, velho Vamos iniciar aqui e mostrar o que ele sabe fazer de melhor Serião mesmo O maior problema dos unboxings na internet é abrir o Free Fire quando vai testar alguma coisa E o problema não é nada, o problema é que os celulares gamers de topos de linha Foram simplesmente feitos pra fazer aquilo ali A gente não consegue ver o real potencial do celular quando a gente abre, por exemplo, um código mobile da vida Pois é, óbvio que o bagulho vai rodar com os melhores gráficos e FPS da atualidade Afinal, né, ele é um celular gamer, ele foi feito pra isso Se não tem FPS desbloqueado é porque a empresa não desbloqueou Logo vindo por esse lado, só existem três formas de testar um dispositivo desse atualmente Bode jogos padrão, emulação ou benchmark Esse outro não tem nem necessidade de testar porque a gente vai bater o recorde de ponto no AnTuTu aí, velho Logo, bora pros games e mumus Ok Grid e AutoSport Um dos melhores, se não o melhor jogo de carro que a gente tem pra celular Certo, Emanuel, você precisa acumular experiência para evoluir nas disciplinas rumo ao campeonato grid Ainda é dublado, tá vendo? Nas configurações do jogo temos coisas bem limitadas Existindo três opções de qualidade A opção gráficos que melhora a qualidade visual, porém deixa o jogo em 30 FPS A opção desempenho que deixa o jogo em 60 FPS, porém deteriora os gráficos do jogo E a economia de energia que te joga tudo pro Beto Carreiro E você vê que pro padrão não é tão interessante fazer um teste assim Logo, pra melhorar muito as coisas Bora dar uma modificada nos arquivos do jogo Bora jogar tudo pro Ultra e pro High E setar as configs em 120 FPS Vou salvar aqui as configurações E bora ver como tá agora essa brincadeira Logo no início do menu do jogo, 120 FPS desbloqueados E dentro da gameplay, com todos os gráficos no Ultra Ele ficou entre 90 e 120 FPS Busca o preto Você é feito de aço Nether SX2 Isso aqui é uma versão modificada do Nether SX2 No qual ele possui algumas configurações a mais Configurações essas como Shade Boost A gente permite mudar a contraste, brilho e saturação dos seus jogos Frame Rate Control Em jogos que funcionam, você pode simplesmente colocar eles pra rodar em 60 FPS E essa outra config, eu não sei se tinha no AELA Ela se chama aqui Habilitar Códigos de Pet E a gente vai usar pra esticar a tela proporcionalmente Pra não deixar o boneco rebaixado E no jogo que vai ser nossa covaia aqui É o Cleitão Bom de Guerra Eu mando o Deus da Guerra 2 mais especificamente E pra melhorar isso também, eu já baixei uma versão dublada com o IA Ao derrotar Ares, Kratos, um guerreiro que já foi mortal Se tornou o novo Deus da Guerra E adicionei também o pack de texturas que se chama Revival Project Sim, meu irmão Eu assisti o vídeo do Kira e vi isso lá E pra melhorar um pouco as coisas, bora colocar tudo em 5 vezes a resolução do Play 2 Isso dá provavelmente uns 3K por aí E sem brincadeira, velho, a cara nova que tudo isso daqui dá ao jogo padrão é absurda Eu nunca zerei God of War na minha vida e eu tô com uma puta vontade de zerar Só faltava RTX disso aqui Enquanto eu tava gravando esse vídeo pra vocês, eu tava vidrado querendo trucidar um real ao mesmo tempo, velho Eu só tive um boom de vida quando eu vi que eu cheguei nessa parte aí de... Pô, tô perdendo a linha, tenho que voltar a gravar o vídeo Eu fiz a mesma coisa também no The Real Domination Pra vocês verem um pouco da diferença que isso dá nos jogos Quando eu tirei esse print, a resolução não tava alta Mas olha aí a diferença de coloração absurda que tem de uma imagem pra outra Tem uma rapaziada que disse que prefere sem o HDR porque pra ele perde a essência do jogo Mas pra mim na real mesmo, só deixa ele muito mais bonito E no meio do teste do The Real eu fiquei meio triste Porque jogos como esse é muito melhor de jogar assim Pô, me julguem, mas eu não sabia que dava pra conectar dois controles Bluetooth num mesmo celular Sem zoeira, velho Ver um negócio desse pela primeira vez na minha frente é um bagulho absurdo Eu me lembro do meu primo falando sobre a função MHL do celular que ele tinha no tempo Dizendo que simplesmente dava pra conectar o celular na televisão E também a função OTG dos celulares que há tempos atrás era um bagulho muito hypado por mim Logo ver onde a gente chegou com o amadurecimento dessas tecnologias É muito absurdo Olha a qualidade dessa transmissão aqui, velho É muito linda O celular virou praticamente um console portátil Eu não queria falar não, mas vazou Olha o Switch 2 Isso daqui é o definitivo Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca imaginarem isso aqui não Emulador de PC no celular Que melhor, emulador de PC no celular rodando jogos absurdos Quando eu parava pra imaginar isso no passado era só via nuvem e olhe lá Infelizmente no nosso querido 8G3 ele não está tão otimizado ainda E se no 8G3 não tá Como lindo ver se um é que não tá mesmo Porém ainda assim, mesmo sem essa otimização eu testei o GTA V no Winlator Isso sem mexer em nada de configuração gráfica E ainda configurando errado algumas coisas do Mumu E por incrível que pareça o celular conseguiu ter um desempenho 100% jogável Um conteúdo é média de 40 a 70 FPS É bizarra a quantidade de coisa que dá pra fazer com o celular gamer atualmente, velho Por isso daqui em específico dá pra configurar até gatilho aqui em cima Se bem que agora eu tenho dois, né? Ai, chá de camomila ainda é o melhor Capitão, para, para Eu me rendo, eu me rendo Isso daqui é a Moura Assistente virtual do Launcher Gamer da Red Magic Que você entra pressionando esse botão aqui pra cima Minha nota final pra Red Magic 9S Pro É o redondinho 9,5 Esse celular tem simplesmente tudo e muito mais O que ao meu ver é um top de linha gamer tem que oferecer com preço que é simplesmente imbatível em solo brasileiro Sim, eles estão vendendo oficialmente no Brasil e o link tá aí na descrição Se você for comparar com o preço da concorrência, tu compra dois desse daqui Se não meu ver é um dos únicos pontos negativos desse celular O fato dele ser uma evolução do 9 Pro e não vir com 144 Hz de tela Bom, isso aqui é até que relevável já que não tem quase nada que faça a gente usar isso atualmente E o outro é a câmera frontal E o pior é que ela não é nenhuma câmera ruim Ela foi colocada propositalmente debaixo da tela pra dar uma imersão de tela infinita a você E como podemos ver a tecnologia ainda não tá lá não Nem perto Porém a traseira desse celular é um espetáculo É praticamente a mesma do 9 Pro E foi o celular que eu usei de auxílio pra gravar muito desses takes aí pra vocês Mas por mais é isso aí rapaziada, muito obrigado pela view Muito obrigado aí rapaziada por vocês estarem me possibilitando ter esse trabalho aqui hoje Pela primeira vez tá podendo receber e mostrar a minha experiência com algo desse tipo aqui Eu nunca achei que isso aconteceria não, na moral Obrigado aí também a Ampli e a Red Magic por confiar no nosso trabalho Se você tiver o interesse de adquirir o produto, a loja já tá aqui no Brasil e o link tá aí na descrição, valeu Mas é isso aí rapaziada, muito obrigado mesmo Valeu, falou e até um outro dia Fui